Coisas de homem e de mulher. Vou ler um breve texto que é da psicanalista, que é uma psicanalista muito conhecida no meio da psicanálise, autora de vários livros, de vários textos e escritora. É a Gilda Vaz e ela participa da construção deste livro aqui, que foi um livro escrito a três mãos, psicanalistas. Rastros de amor, psicanálise, conto e poesia. Um livro gostoso de ler. Li este livro num tapa. E ela escreve junto com a Gilda Vaz, a Regina Pacheco e a Terezinha Salete. As três são de base psicanalítica e é um livro que é da editora Letramento. Uma obra muito bonita, que vem com textos de reflexões para um público mais leigo, mas sem perder aquele caráter científico da psicanálise, sem perder o fundamento básico. E ao mesmo tempo, com poesias, com fragmentos de atendimentos clínicos, de casos clínicos, muito gostoso de se ler. Procure por esta obra. Mas hoje eu vou falar a partir dela, a partir do que ela escreve. Então eu vou pedir a permissão para a Gilda Vaz e ler o texto que ela escreveu aqui, que cabe num vídeo desse e que fica muito claro algumas demandas, principalmente na questão da vida sexual, nos vínculos amorosos, na vida conjugal. A relação sexual não existe, diz Lacan. Como? Se é o que mais acontece neste mundo povoado de gente? Ele não se refere ao ato sexual, mas à impossibilidade de uma satisfação completa entre os amantes. Tal ocorrência se manifesta por meio de ressentimentos, atritos, agressões, ofensas, levando muitas vezes ao rompimento do laço amoroso. As formulações freudianas sobre este tema sempre destacaram que o amor e o sexo não são parceiros inseparáveis, embora por vezes eles se encontrem. A corrente amorosa busca um objeto total, enquanto a sexual é atraída por objetos parciais. Uma boca, um cheiro, uma voz, um olhar, enfim, uma parte do corpo do outro aciona o desejo sexual. Fazer de um pedacinho do corpo um objeto total é uma tarefa impossível. Certa vez, disse uma mulher queixosa da falta de libido no casamento. Olha, só estava começando a relação e no meio do acontecimento, lembra? Oh, não tirei a carne do freezer. Continua ela. A mulher se mostra mais vulnerável ao clima, ao contexto, às palavras, enfim, a um gozo que transporte a um além do ato sexual. O homem, muito centrado, se ocupa do próprio órgão, alheio ao que se passa no mundo externo. O clima doméstico nem sempre favorece ou é propício a fantasias. Os afazeres invadem a cena. A carne no freezer, gelada, congelada, à espera do fogo do desejo. Como essas coisas se misturam e acabam desgastando o relacionamento. O que fazer? Não há receita. Mais uma vez, o amor entra em cena, fazendo suplência. Se num tempo o sexo comanda, sustenta e aciona o encontro de dois parceiros, num outro tempo é o amor que se incumbe desta função. E o sexo pega carona. E acaba acontecendo. Um texto magnífico e que aí dá pra gente refletir alguns elementos que surgem, assim, sistematicamente, continuamente na vida conjugal amorosa, principalmente de parceiros héteros. E que eu tenho também observado nos atendimentos clínicos de parceiros estáveis homossexuais. Porque é a estabilidade do vínculo amoroso que pontua essa necessidade da vida sexual ativa e, muitas vezes, colocando-se tudo nessa atividade sexual. E o texto aqui é muito elucidativo. Vamos pontuar algumas demandas aqui. Primeiro, a relação sexual não existe, que já é uma percepção de Lacan, né? A evolução da psicanálise a partir de Freud. É exatamente nesse sentido de que a questão sexual, ela tem um objeto total que está na relação amorosa, na busca do vínculo afetivo, na estabilidade emocional, na parceria com o outro. E que, quando a gente pensa no ato sexual, a gente tem a elaboração e a percepção de um objeto parcial. E este objeto parcial é que faz com que a gente vá se identificando com o outro através de elementos de atração para o ato sexual. Mas este ato sexual em si não preenche. Por isso que, na rotina conjugal, a tendência é de se esfriar o ato sexual e não ser, no ato sexual, uma experiência de regozijo, de lazer, quase que um lazer em agradecimento ao resultado de uma vivência do objeto total amorosa. Pontuar esse objeto total na relação conjugal é o que sustenta o casamento. E essa pitada, este pega do ato sexual, ele pode impulsionar e fazer, dinamizar e fazer com que esse casamento tenha, essa parceria estável, tenha uma relação prazerosa pelo pontuar esse desejo no corpo, porque é muito gostoso. Mas se a expectativa for jogada apenas nessa perspectiva, vai se esfriando e vai se perdendo o motivo do vínculo. Então, a relação sexual não existe no sentido de que, nela, nós não vamos conseguir plenamente preencher nossos desejos, principalmente de preenchimento de vínculos amorosos e afetivos. Então, segue esse texto aqui, da Gilda Vaz, que eu li na íntegra a partir deste livro. Outros textos são maravilhosos também. Vai lá, adquira esse livro, faça essa aquisição. Você vai ler esse livro muito rapidamente. É um livro curto, mas poético e que traz a psicanagem de uma forma sublime. Fica aqui essa indicação para homens e mulheres que vivem a vida amorosa estável, num casamento ou numa relação estável. Um abraço e bom proveito desta literatura, desse texto da Gilda Vaz. Até a próxima!